Bom dia, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês o café da manhã que o Bombom preparou pra mim hoje de dia das mães, eu reparei na voz não, acabei de acordar e tô falando baixinho pra não acordar, porque ele ainda tá dormindo. Bem, é uma cestinha de madeira, olha que graçosa, nem vou usar muito pra fazer foto né, e tem outra, menorzinha, ela veio com uns cookies, esse de cacau e avelã, esse de aveia e pastas, eu adoro esses cookies da Paul Rico, e o meu favorito do industrializado, o meu favorito é esse aqui, do Todd, adoro esses dois aqui também, são muito bons, olha que amor, nem vou usar pra fazer muita foto, linda, então, esse fichinho é pra cá, e veio também um caputinho de canela, que é o meu favorito, e pra gente experimentar, esse chocolate quente, esse de avelã e esse de chocolate ao leite, ai, tô doida pra fazer não, eu vou mostrar pra vocês primeiro, nesse vlog de dia das mães, e ganhei essa caneca, olha que amor, aqui, bora ali, deixa eu abrir pra vocês, aí tem um monte de mensagem, acho que já vai ver antes, eu não me lembro, 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 eu não te amo, eu não me lembro, 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 eu não me lembro E veio com os bombons dentro, bombom de avelã. Hoje é dia das mães, hoje é domingo, hoje pode. Boneca com bombonzinhos, capotino, chocolate ao leite, que eu adoro tomar. Esse aqui é pó, e biscoitinhos, que vieram todos nessa caixinha de madeira. Que linda! Vou fazer muita pó. Essas minhas cestinhas de café da manhã, que eu ganhei do meu bombom. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, né? Eu vou ficar aqui. Quase esqueci de postar o look do dia. Olha só. Meu vestido novo ficou curtinho. Ele é comprido, mas eu posso usar também. Ele aqui, olha. Guarda ele e solta. E nos pés, a minha Melissa, a marquinha de tineio que não sai. E a minha camuseleira. O favorito. Esse aqui é a aula. Nós choramos bastante ali. Mas o cuidado do Senhor com a nossa fé é incrível. Hoje de manhã, eu estava dando uma palavra e veio um personagem. Só que eu não vou falar agora. Vou falar só uma coisa pra brincadeira. Antes da gente começar, eu vou chamar a pessoa que o nome dela é Heloísa. A Heloísa vai falar uma poesia. Nós temos fios nesse mundo globalizado, né? Muita tecnologia. Mas a gente não pode esquecer da beleza que tem uma poesia. E hoje uma filha vai falar uma poesia para as mães. E vocês vão prestar muita atenção em tudo que vai acontecer aqui. Heloísa. Mãe, nessa data especial, venha aqui a te dizer. Mamãe, o quanto eu te amo e preciso de você. Quero te presentear com algo muito especial. Dinheiro algum pode pagar. E toda mãe merece igual. Respeito, pouco comportamento e obediência. É o que todo filho deve dar. Te presente a sua mãe que com amor ficará. Muito bem. Deus abençoe a minha filha. Ela falou ali que o presente a gente pode ganhar é respeito, né? O obediência, o respeito. Que toda mãe vai ficar com louco. E eu falo muito para minhas filhas da questão da obediência, né? E eu falo para elas, vamos obedecer em tudo. E isso o Senhor também pede a nós. E o personagem que eu falei, que eu ia falar hoje, era a mulher de Ló. E eu falei assim, por que, Senhor? E Ló deveu essa mulher no dia de hoje. Porque essa mulher não mereceu. Mas nós devemos entender o exemplo contrário, né? Que ela não deixou, mas que nós vamos deixar. E nós vamos fazer hoje uma brincadeira. Todo mundo fica de pé. Todo mundo fica de pé. Pai, mãe, todo mundo. E nós vamos fazer a brincadeira da mulher de Ló. Nós vamos virar de encostas. Todo mundo virar pra lá. E eu vou convidar vocês a estar lembrando de todos os momentos que vocês foram obedientes ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que é obediente, ele vai ter a vida. Mas quem não obedece, preste atenção, filhos e mães, pais também. Quem não obedece, a vida vai perder. Como nós não queremos perder a nossa vida, nós vamos sempre obedecer. E nós estamos preparando uma surpresa pra vocês, mãe. Mas vocês não vão olhar agora. Pode estar curioso, mas não vão olhar. É uma surpresa. E quando eu falar já, vocês podem olhar. Mas eu não falei ainda. Ok? Quem tá curioso aqui, hein? Vamos olhar, não pode sopear. Não pode. Não pode. Você está vendo direitinho. Um, dois, três e... Já! Já! Nós estaiamos na festa. A comparação, mas essa é a surpresa que nós preparamos pra vocês. Esse é o presente de mãe. Nós somos um presente, né? Que o Senhor deu a cada um de nós. E nós vamos cantar uma música bem bonita. Tem criança que falou assim, não, eu tenho que falar na táxia. Eu sou um presente da mamãe. Vamos cantar. Pode soltar. Por quê? Vamos cantar. Vamos nós. Vamos cantar. Mamãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizeria sem você Você que me contou muito pra lindo E hoje eu agradeço com o beijinho Mamãe, você tem sempre o seu bebê E agora tem como eu crescer Te amo, tô com o coração Por isso hoje eu tô cansado com o sol Mamãe, eu queria te agradecer Você que me amaria e progredir Seu braço sou o meu maior amigo Você que me amaria e progredir Você que me amaria e progredir Mamãe, eu não sei o que dizeria Eu não sei o que dizeria sem você Você que me amaria e progredir Você que me amaria e progredir E hoje eu vou agradecer com o beijinho Mamãe, você é sempre o seu bebê De agora até quando eu crescer Te amo, tô com o mundo Por isso hoje eu tô cansado com o sol Mamãe, eu queria te agradecer Sempre que me amaria e progredir Seu braço sou o meu maior abrigo Você pode estar longe do perigo Agora as pessoas vão falar que a gente combinou Vamos lá Feliz dia das mãos Agora tá acabando Elas vão sentar do lado da caixinha Bem devagar pra não machucar E nós vamos convidar umas meninas que vão fazer no trio É a nossa homenagem simples pra vocês Todo mundo vai sentar E a gente vai tratar com a parte linda E nós queremos agradecer As mães que vieram hoje Muito obrigada pela presença de vocês Que Deus abençoe a vida de vocês Que nós possamos ser sempre obedientes ao Senhor E no final a gente vai ter uma vitamina Que a gente vai dar pra vocês Que a gente precisa de vitamina Pra ficar forte diante de Deus Amor, oração, bíblia, o carinho O Senhor é de Atenas Mas um exemplo Que a gente possa receber essa coitadinha E passar por nossos filhos Eu vou convidar as meninas Pra falar com o Senhor Preparar o meu bem-vindo É a nossa homenagem pra vocês Esse criança não tá bem forte Procurei palavras da poder Dizer o que sinto por você Mas não é por mim Não é por mim Ai, eu sei É impossível Desprender Tudo o que passou Pra me ensinar Feita, 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 amor Obrigada, mãe Eu não sei dizer Tudo o que você É em meu viver Com meu coração Canto essa canção Com a emoção De poder dizer Hoje eu vim pra amar você O que eu sou É tarde, ó minha mãe Hoje eu aprendi a amar E a demorar E a demorar Deus provou que o seu amor Por mim é sem fim Por mim é sem fim Ah, sim E eu não vou ser Como minha mãe Tô dando-me um ser feliz Obrigado, mãe Eu não sei dizer Tudo o que você É em meu viver Com meu coração E toda essa canção Com a emoção De poder dizer Hoje eu vim pra amar você Com a emoção Com a emoção Hoje eu vim pra amar você Hoje eu vim pra amar você É meaning É amor É頭 Ó minha mãe Eu não sei dizer Tudo o que você tem em meu viver Com meu coração Eu não sei dizer Com a emoção de poder dizer Hoje eu fico pra amar você Agora nós queremos pedir a todas as mamães que fiquem de pé Porque elas precisam receber a vitamina do dia E um cheirinho especial que só a mamãe tem Então todas as mamães vão ficar de pé Os meus ajudantes podem vir aqui, por favor Essa é uma das lembrancinhas do dia das mães Vitamina para as mamães Muitas tarefadas, que se dividem em mil tarefas No dia a dia A, vitamina A de amor O de oração B de bíblia C de carinho E A de exemplo Olha as vitaminas Balinha E Um cheirinho de mamãe Pro banheiro Vem com os dois pauzinhos E o potinho O cheiro eu não sei o que é ainda não Depois eu vejo O que eu vejo O que eu vejo Tchau, tchau. E para completar mais ainda o dia a sobremesa, eu ganhei uma caixinha da confeitaria Folique, não podia faltar, né? Com um bombonzinho de leite linho, dois bombons, um branco e um preto e tichu. Ai, ai. Olha o que tá no meu noite, esse é um casequinho, é um kimono jacket que eu mesma fiz. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que às vezes eu uso com cinto, às vezes não, eu já não vou usar com cinto, não. E vou terminar o vlog por aqui, não sei se vou filmar mais alguma coisa ou não. Espero que vocês tenham gostado do meu dia das mães. A Bento. Quase esqueci de mostrar essa canequinha que eu ganhei à noite. Vale aquele vídeo, o bombonho deu. Foi uma lembrancinha que eu ganhei no culto da noite. Conequinha de café. Agora sim, terminando o vídeo, aguentou. Tchau, tchau.